Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, a razão da petição explica-se por ela própria, a causa é muito objetiva. É necessário criar as condições para que todos aqueles que têm formação científica em Psicologia, sejam eles próprios que possam prestar essa docência. Hoje em dia, devido a circunstâncias evolutivas do sistema, há diversas competências que o fazem, mas não aqueles que estão virtualmente preparados para o fazer. E portanto, creio que é isso que nós neste momento reivindicamos, é que haja habilitação própria de todos aqueles que têm especialização de Psicologia para a docência da disciplina. E não que estejam hoje noutros ramos do saber, incluindo no sistema escolar, e não exatamente naquilo para a qual tiveram uma preparação específica e dedicada. Creio que esta pretensão da petição que nós acompanhamos através de um projeto de resolução é adequada, é justificada, é necessária, e deveria haver da parte do Ministério da Educação e da maioria política que o sustenta, a sensibilidade à abertura para poder concretizar estes aspectos que são absolutamente razoáveis. Não há aqui nada que não tenha à partida uma natureza absolutamente legítima e a pretensão de um determinado grupo profissional haver reconhecido a sua valorização e a sua capacidade de inserção na atividade docente.